Em nome de Big Eventos, Decasso Studios, Duda Matos Anzinhos CDs, o estourado dos paredões Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo Palma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim, mas acabou no encanto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar, quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois, sei que isso vai Doer depois, quem assume o risco dessa vez Sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim, mas acabou no encanto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar, quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois, sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu É só o teu, sou eu Se é um sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua mesma Sempre tô esperando Dia dois sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com uma semana e pouco eu meti louco e fui pra rua Até me dei beijão a boca mais pra ver quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci só até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água abaixo E eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só te ver, voltei pro dia 1 Chama aquela Dura Matos Uma semana e pouco eu meti louco e fui pra rua Até me dei beijão a boca mais pra ver quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci só até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água abaixo E eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só te ver, voltei pro dia 1 Dia 1 sem você Arrocha vídeos Mega status Quando pra tocar Tudo amados Não me esqueceu né Tá vendo que não vai ser fácil me tirar da mente Quando existe amor Não me esqueceu né Às vezes eu paro e penso e lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu né Não me esqueceu né Diz a verdade Que o seu coração é meu Sou meu Não me esqueceu né E sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Seus olhos podem dizer Oh não me esqueceu né Seu coração é meu Seu coração é meu Sou eu Não me esqueceu né E sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu, sou eu Anzinho CDs, o estourado dos paredões Vou deixar você fazer Da sua vida o que quiser De hoje em diante Eu não posso te prender Sei que é tão difícil assim compreender Jurei, fiz planos por você Mas descobri que não dá mais Duas vidas, dois amores Um caminho a seguir Por te amar vou te deixar Foi tão difícil decidir Já não vou mais Brincar e dividir meu coração Tem sempre alguém sofrendo solidão E assim não dá Não tenho paz Melhor perder Você merece alguém melhor que eu Alguém sem compromisso quer É só seu Vou te deixar Por amor Por te amar Chama, galera Chama, galera Amado Duas vidas, dois amores E assim não dá Tem sempre alguém sofrendo solidão Tem sempre alguém sofrendo solidão Compromisso Compromisso que é só seu Vou te deixar Por amor Por amor Por te amar Pega as suas coisas Pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão Bairro da paixão Casa do amor Rua sem saída Para de sofrer Ou de se enganar Não se vê de amor a cada esquina Deixa eu aprender Deixa eu me enganar De querer alguém por toda a vida E você vai brilhar Como prata no mar da minha história Se você não vier Tudo aqui vai ficar na memória Depois eu fui dizendo que eu não te avisei Que todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava Mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Eu sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo Não é pra qualquer um Em nome de Big Efeitos Decaça Estúdios Tudo é baratos Anzinho CDs O estourado dos paredões Para de sofrer Ou de se enganar Não se vê de amor a cada esquina Deixa eu aprender Deixa eu me enganar De querer alguém por toda a vida E você vai brilhar Como prata no mar da minha história Se você não vier Tudo aqui vai ficar na memória Depois eu fui dizendo que eu não te avisei Que todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava Mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Eu sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo Não é pra qualquer um Pegue as suas coisas Pode se mudar Pra nossa vida Bairro da paixão Casa do amor Rua sem saída Em nome de Big Eventos Tecasto Studios Tudo é Matos Anzinho CDs O estourado dos paredões É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pois a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem ficha E é com o coração partido Que eu estou de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem ficha E é com o coração partido Que eu estou de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar Alô, Marcos Fono O melhor do Brasil Um beijo Anzinho CDs O Estourado Dos Paredões Você chegou E me avisou Que era o fim Pra nós dois Me faltou Ai, eu não quis acreditar Pra que guardar no coração Magotes que machucaram Se o amor supera qualquer dor no mundo Sempre que quiser Pode me encontrar em sonho Ou aqui, eu vou ficar esperando Só pra te ouvir Bem que seja Deus Me deixa te fazer feliz Do jeito que eu sempre fiz Me diz o que sou eu sem teu prazer Não sei dar vida sem você Só tenho amor Só tenho amor pra oferecer Tem flores pra te receber Tira esse medo Pode acreditar O nosso amor foi feito pra durar Pra sempre Você chegou Você pode me encontrar em sonho Pode me encontrar em sonho Tem flores pra te receber Tem flores pra te receber Tira esse medo Pode acreditar O nosso amor foi feito pra durar Pra sempre O nosso amor foi feito pra durar Pra sempre Ei, menino Essa aqui é pra arrastar o chipre no chão, viu Me diz Qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio O teu silêncio tá nos afastando Só eu tô tentando nos aproximar Será que sou o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dei conta Que o seu amor esfriou É foda Ser o último a continuar amado Ser o último a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Chama aquela Duda Matos Anzinho CDs O estourado dos paredões Me diz Qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio O teu silêncio tá nos afastando Só eu tô tentando nos aproximar Será que sou o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dei conta Que o seu amor esfriou É foda É foda Cheiro de mar Continuar amando Cheiro de mar Continuar se importando Se não sou tão importante assim Se não sou tão importante assim Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Só pra te ver feliz É foda É foda Anzinho CDs O estourado dos paredões Por que que tá errado Se tem tudo pra dar certo Por que que a gente não tá perto Nosso amor coleciona tentativa sem sucesso E a solução eu não enxergo Falta paciência e sobra personalidade Quando vai falar O outro não sabe escutar É só o sangue Pede o controle A gente pede Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não tô certo com ninguém Nesse problema cê sofre também Falta paciência e sobra personalidade Quando vai falar O outro não sabe escutar Nessa hora o sangue ferve E o controle a gente pede Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não tô certo com ninguém Nesse problema cê sofre também Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não tô certo com ninguém Desse problema cê sofre também Tudo é matos Tudo é matos Gusta serrote de vulgações Tamo junto Pra começar Sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar a piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrascinha em família vai perder a graça Se eu não for Agarra o amor e não deixa escapar Só pra garantir Vou passando aí Até você me agarrar Ah, 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 ah Pensar nos fios bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Se entra com a beleza e eu com sobrenome Ah, ah, ah Pensar nos fios bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Se entra com a beleza e eu com sobrenome Chama que é ela Tudo é matos Anzinho CDs O estourado dos paredões Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrascinha em família vai perder a graça se eu não for Agarra o amor e não deixa escapar Só pra garantir Vou passando aí até você me agarrar Ah, ah, ah Pensar nos fios bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Se entra com a beleza e eu com sobrenome Ah, ah, ah Pensar nos fios bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Se entra com a beleza e eu Entro com sobrenome Eu vou soltar foguete se sair seu cone Se entra com a beleza e eu Entro com sobrenome Uma das declarações de amor mais lindas que eu já vi na vida Escuta aí Anzinho CDs O estourado dos paredões O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adorei tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adorei tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Se é teu e de mais ninguém Essa é a preferida de umas pessoas Muito importantes na minha vida Um beijo mãe, te amo Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero É você é você É você que eu quero É você que eu quero É você que eu quero Estourou papai Estourou papai Eu poderia te enganar Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa Me perdoe Me perdoe Eu não fui só Perdei Este é o meu último pedido Loucamente Loucamente assim Assim eu só Te amei Não vai doer Volta comigo Volta 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 Vai Volta 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 Sabe, chama que é ela, Tuda Matos Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir O que a gente construiu, não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira O nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Quando a saudade apertar Lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor pra ranzas no carro Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Eu desisto de te procurar Em cada esquina em que passei Te deixei rimas que nunca cantei pra ti Giração, beijo e sol Dava pra sentir por todo o corpo Era amor Tornou doido E o tempo curou Era amor Tornou doido E o tempo curou Anzinho CDs O estourado dos paredões Eu confesso que não te escutei Em todos os versos Seterizei, ouça a flor Já passou Fracassei Não nasci para o amor Eu confesso Que não te escutei Em todos os versos Seterizei, ouça a flor Já passou Fracassei Não nasci para o amor Em nome de Big Efeitos Decaxa Estúdios Alô, Aras, Caeté Tudo amados Lembrar que a gente já foi amor exagerado Nós era amor Transados no carro Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Eu desisto de te procurar Em cada esquina Em que passei-te Deixei rimas Que nunca cantei pra ti Gira só Veja só Veja só Dala pra sentir Eu desisto de te procurar 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 Me diga-me Eu desisto de te procurar 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 Só pra te arrumar Chama aquela, tudo amados Garotas querem mais amor de verdade Mais sinceridade Garotos são todos iguais Tem necessidade, não façam vontade Mas tô aqui pra provar Que eu não te deixaria por uma aventura torre Nem te trocaria por qualquer outra pessoa Só pra matar a vontade Um crime não compensa Garotas inocentes não merecem chorar Por garotos que não tem a verdade no olhar Escolhe ser diferente, amor Só pra te amar Escolhe ser diferente, amor Só pra te amar É só pra te amar É só pra te amar É só pra te amar